Hoje eu vou te mostrar de uma forma muito fácil como faz para transferir arquivos do seu celular para um SSD externo, igualzinho a esse daqui que eu estou te mostrando. Vem comigo! Olá pessoal, eu sou o Bassani e eu sei que você está aqui hoje porque comprou um celular novo e está enchendo a memória dele com vídeos e fotografias. Por isso que você também precisa ter um SSD igual a esse daqui que eu comprei. A conexão dele já é USB-C e você consegue gravar direto nele caso você queira. Mas como eu sei que você está aqui porque gravou no seu celular e não está sabendo como transferir para cá os arquivos, então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para te ajudar e para me ajudar também, porque eu passei pelo mesmo problema que você. Olha só, esse SD que eu utilizo aqui, eu estou deixando um link para você aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se comprar pelo meu link, obviamente vai ajudar demais o canal. Se não comprar, ninguém ganha comissão, fica tudo lá para o dono da loja. Então não custa dar essa moral aqui para o canal. Então vamos lá, primeira coisa, vamos pegar aqui o celular, obviamente isso é até muito clichê, né? Conecta aí no teu USB do celular. Pronto, agora, depois de feito isso, a gente vem aqui no celular e abre aqui essa pasta gerenciador de arquivos. Aqui ele já dá uma mensagem que tem um equipamento externo conectado. Então a gente vem aqui em armazenamento e vai aparecer dispositivo USB. Para acessar é só você tocar aqui, aí você pode criar uma nova pasta. Por exemplo, aqui eu já tenho pasta arquivos Xiaomi, backup dos meus canais e tudo mais. Como é que eu faço para trazer um arquivo para cá agora? Então eu volto aqui novamente no armazenamento, continuo aqui no armazenamento, né? Porque a gente tem a pastinha recente também, mas não, é aqui mesmo em armazenamento. Vou subir até DC sim, porque é aqui onde salvam os arquivos, né? Quando a gente grava ou quando a gente fotografa. E aí tem aqui câmera. Tem esses outros aqui, CapCut, caso você tenha instalado, provavelmente vai aparecer para você. Open Camera, que é um gravador também, é uma câmera diferente da câmera nativa do aparelho. E as outras opções também, mas vamos aqui em câmera, porque eu acabei usando a câmera nativa do aparelho mesmo. Quando você abre a primeira vez, o seu arquivo vai estar meio que perdido aqui, porque ele vai organizar por tamanho. Então para a gente facilitar a nossa busca, clica aqui nos filtros e muda para a data de modificação. Vamos voltar, pronto. Agora eu vou subir a tela e eu sei que ele vai estar aqui por último. Está aqui embaixo o meu arquivo que eu quero salvar. Aí eu toco e seguro, aí vão aparecer as opções, mas não toca em mover ou enviar nem nada disso. Até porque se você mover e der algum erro durante a transferência, você perde o seu arquivo. Então você toca aqui em mais e aí você vem aqui, ó, copiar, pronto. Aí vão aparecer as opções, dispositivo interno, que não é o caso, ou armazenamento USB. Então você toca aqui, ele vai abrir o armazenamento e você escolhe a pasta que você criou para salvar esses arquivos. Feito isso, é só tocar aqui embaixo em copiar e aguardar. Terminou, é só você plugar no PC e transferir os seus arquivos. E aí, te ajudei? Então não esquece, deixa o seu like nesse vídeo e já compartilha com algum amigo que também está precisando fazer essas transferências de arquivo ou está com o celular cheio e não tem um aparelho desse para poder transferir. Ah, e se for novo aqui, já se inscreve e aciona o sininho. Assim você recebe notificações todas as vezes que eu enviar vídeo novo, porque eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.